A grande maioria dos jogadores de futebol mantém aí a sua forma física, fazendo exercícios diários, dietas regradas, mas nem todo mundo se encaixa nesse perfil. O atacante Jamie Vardy, que já fez história pelo Leicester City, é um dos maiores ídolos da história do clube, deu uma declaração em 2020 onde ele falava o seguinte Eu fumo e bebo três latas de Red Bull por dia, odeio ir para a academia, a coisa mais pesada que eu peguei foi um pacote de Red Bull. Aliás, o último peso que eu levantei foi o Red Bull no outro dia. Se eu for para a academia, isso daí vai me atrasar, cada pessoa é diferente e esse é apenas o meu jeito. E antes que você critique aí o Jamie Vardy, eu tenho que te lembrar que ele fez história na Premier League, se tornou o primeiro jogador da história do campeonato inglês a marcar 100 gols na Premier League após os 30 anos de idade. Com certeza ele tomou muito Red Bull para ajudar nisso.